Oi pessoal, tudo bom? Legal! Olha só, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre estilo, né? Estilo, o que vem a ser o estilo de uma pessoa, o estilo de arte, que é o meu foco aqui no canal. O que vem a ser isso? Porque muitas vezes essa dúvida surge porque eu coloco para os meus alunos o seguinte, mesmo aqueles que estão iniciando, ou pessoas mesmo que mandam os seus desenhos para eu avaliar, pessoas que me pegam aí no canal do YouTube e tal, e pedem uma opinião. E muitas vezes a pessoa está no começo, você percebe que não tem técnica, que ainda tem muito que treinar e andar, né? Porque uma coisa é você falar assim, não, eu posso? Será que eu consigo? Aquela história do talento? Pode, todo mundo pode, eu acho que isso daí é uma coisa que eu já tenho como lei. Se vocês virem, tem aí vídeos meus falando sobre esse assunto, o talento nato e o talento adquirido. No entanto, precisa do treino, no entanto, você precisa conhecer as técnicas, você precisa aplicar, experimentar. A experiência, ela é fundamental na arte, né? De um modo geral, eu posso dizer isso, que a experiência, ela é fundamental para o trabalho do artista, seja ela qual for, porque muitas vezes é a experiência que vai trazer a inspiração para todo um trabalho, né? Então, entendam a experiência realmente num sentido amplo. Mas, vamos voltar, estava falando com vocês de estilo. Então, às vezes a pessoa manda e eu vejo claramente que falta muita técnica, porém tem estilo, né? E isso me deixa super empolgada, por quê? Porque se a pessoa tem estilo, ela já está colocando lá a personalidade dela no trabalho. Então, assim, eu tenho meio caminho andado, de verdade. Por quê? Porque a mesma história de você vai, vamos dizer, quando você vai se vestir, né? Quando você vai, que você precisa se trocar e vai lá numa entrevista de emprego, ou vai ser apresentado para amigos novos, ou, não sei, vai começar uma aula, um curso, enfim, vai visitar um cliente, alguma coisa assim. E você precisa colocar uma roupa que traduza aquilo que você é, né? Porque eu acredito muito na questão de que você, na verdade, quando você é um conjunto, né? Não basta só você chegar e falar, ou às vezes você nem tem essa oportunidade. Então, a sua presença, né? A forma como você se manifesta, a forma como você se veste, a forma como você usa o seu cabelo, enfim, né? As coisas que, os brincos, sei lá, ou sim ou não, enfim, tudo isso faz parte de você. E tudo isso fala quem você é, né? Junto com aquilo que você tem como conteúdo. Na verdade, a gente externa o que a gente tem dentro. E quanto mais coerente for essa externalização, né? Do que você tem dentro, com o que você apresenta e pro mundo, né? Quanto maior coerência, melhor. Melhor, é um sinal ótimo de que você vai passar confiança, credibilidade, seja pro que for, né? Mesmo que seja, assim, uma relação, um relacionamento interpessoal. Não importa. Seja pro que for. Enquanto houver coerência, né? Tem aí um bom caminho andado pra qualquer coisa, pra qualquer objetivo que você queira atingir. Então, isso é super importante. Mas, assim, por que eu tô falando isso? É simples, porque isso, na verdade, também é fator determinante pra você ter um estilo no seu trabalho. Pra você ter uma forma sua de pintar, de desenhar, de se expressar na sua arte. Ou esculpir, ou tocar sua música, ou cozinhar o seu prato predileto. Então, estilo, pessoal, é uma coisa que a gente vai adquirindo, né? Conforme a gente vai se conhecendo. Porque quanto maior essa coerência do que você pensa, do como você age, né? Do como você fala, pra aquilo que você faz, quanto maior coerência existir nessas quatro manifestações, melhor vai ser o seu desempenho, melhor vai ser a sua credibilidade, melhor vai ser a sua confiança pra você e pros outros. Então, quando eu chego, eu olho, assim, um trabalho de um aluno, me empolga muito quando eu vejo que a pessoa já tem um estilo. Ela já tem um jeito dela pintar, né? É que nem a letra da pessoa, né? Ela mostra muito quem a pessoa é. E outra, cada pessoa tem uma letra. É praticamente assim, vai, vamos dizer, não é impossível, porque pode ser que existam pessoas que consigam copiar a caligrafia de outras com perfeição. Mas, enfim, o que eu quero dizer, assim como na sua caligrafia tá expresso o seu ser, assim será na sua arte, né? E quanto mais isso for próximo daquilo que você tem dentro de você, ótimo, né? Quanto maior a harmonia existir entre essas partes todas, mais próximo de um estilo unicamente seu, completamente diferente, firme, forte, aí é a coisa mais legal do mundo. Por que que eu tô falando isso, né? A questão do estilo. Porque, na verdade, quando você pretende viver de arte, ou quando você pretende, não sim, vender de arte, sair pro mercado de arte, você precisa ter, se você quiser se destacar, se você quer ser alguém, né? Que fala assim, nossa, mas olha, a empresa olha e fala assim, não, mas o que que a gente tá precisando lançar? Preciso lançar uma coisa clara, leve, suave. Poxa, mas que artista faz isso? Ah, sei lá, a Maria faz um estilo assim, então vamos contratar, então vamos chamar pra pegar esse trabalho aí, entendeu? Então, é assim, a questão do estilo, na hora que você começa a desenvolver, que você já tá com as técnicas bem afiadas, aí você começa a entrar na questão do estilo. Mas é uma coisa que também, assim, não é linearzinho, sabe? É uma coisa que vem junto com o treino. Na medida que você tá treinando as técnicas, você também tá adquirindo o seu estilo próprio, pessoal, né? De diversas formas, que nem, por exemplo, eu falo assim, pessoal, eu não fico lavando a minha paleta, né? Porque ela tem cores ali que eu vou criando nos trabalhos que elas são, elas acabam sendo minhas, porque depois eu coloco outra cor e outra cor e outra cor e aquilo lá vai criando, assim, uma multiplicidade de tons que são tipicamente meus, porque é praticamente sempre a mesma coisa, a paleta é minha, né? Então, por isso que eu acho legal, assim, você ter o seu material de arte, não ficar compartilhando essas coisas, lógico, emprestar um pouco de tinta é uma coisa. Agora, ter a sua paleta, ter o seu pincel, escolher aquilo que melhor se adapta ao seu estilo é fundamental na carreira de um artista plástico, de um designer, de um arquiteto, enfim, é pra todo mundo que tem como objetivo, né? Viver de arte, seja em qual for o segmento. Então, pessoal, a questão do estilo, é legal a gente ter consciência, é legal a gente saber que isso existe e que a gente, quanto mais conhecer da gente mesmo, mais isso vai ficar manifestado no seu trabalho, na medida que você conhece melhor as técnicas, vai se afiando e você vai melhor representando aquilo que você gosta, quer, enfim, aquilo que você é, a sua personalidade, que é única no universo, né? Pensa, todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém ali no seu trabalho, né? Então, isso faz parte de uma carreira de sucesso, de uma carreira bem sucedida no que diz respeito a um trabalho artístico, seja nas artes plásticas, seja nas artes gráficas, acredito eu que seja na música, na literatura, é sempre assim, né? Porque pra você se destacar, você precisa mostrar essa diferença única que o universo colocou em você. Então, era isso que eu queria colocar pra vocês hoje, porque na minha opinião é de suma importância, fez muita diferença saber isso na minha carreira, durante a minha vida como artista, então, acredito que seja útil pra mais pessoas também. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui, eu vou ter o maior prazer, tá, de responder. Se vocês gostaram do vídeo, curte, pra mim faz diferença, se inscreve no canal, tá bom? E vamos nessa, põe as dúvidas pra gente poder fazer mais vídeos assim, de interação, pra gente bater esse papo aí e entender como é que funciona, o que que eu posso passar pra vocês desse mundo da arte, tá bom? É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.